Autoriza o árbitro e começa a decisão do Paulistão 2024 aqui no Allianz Parque. É noite de Palmeiras e Santos. O Santos tem a vantagem, joga pelo empate, venceu o primeiro jogo por 1x0. Olha o Morelos abrindo para o Guilherme, cruzamento, passou, chegou o Otero. Não pega em cheio, vai dar rebote, pituca, colocou! O Everton manda para o escanteio! Tinha endereço a bola do capitão, que veneno do pituca na batida! Bola na linha de fundo, piqueires, lá vem cruzamento, segunda, trave, bola escorada, Veiga preparou, Mike! Gil salve em cima da linha, incrível! É o equivalente a um gol isso aí que o Gil fez, hein? E o Everton vai bater rápido o tiro de meta, porque os zagueiros estão voltando. O Everton esperto na bola longa, o Felipe Jonathan protege! O Slopalo saiu, opa! Hendrick do chão! Atenção, foi chamado! Ele vai no VAR! Foi chamado! Klaus vai ao monitor! Um possível pênalti para o Palmeiras! Atenção, o pênalti! É pênalti para o Palmeiras! E João Paulo que tenta melhorar nessa performance em pênaltis e pegou um pênalti importantíssimo recentemente, autorizado, Veiga! Gol! Gol! Do Palmeiras! Veiga! Aí a bola é para o Hendrick, pé esquerdo, calcanhar espetacular para o Mike, cruzamento, Lázaro! Ela passa também pelo Flaco Lopes na segunda trave! Ele tentou de letra! Autoriza o árbitro! Saída do Santos! Vamos para o segundo tempo da grande final aqui no Allianz Parque! Otero já foi autorizado, será que vai direto? Será que vem foguete? Lá vem o Otero! O Everton foi buscar! Bola difícil! Ela vai com força, com efeito e ainda quica na frente do goleiro! Schmidt tentou embaixo, aí vem lançamento para o Hendrick! Na velocidade! Hendrick chegou, mas ele está sozinho! Preparou, rolou, chute colocado do Aníbal Moreno! Não pegou legal, mas a bola subiu muito! Pituca acelerando, que lançamentaço! Que bola do Pituca para o Guilherme! Pintou! Salva o Everton! Ergueu o muro! Olha o lançamento do Aderlan, Morelos brigou, Gomes no chão, Morelos rolou, Juliano preparou, Pituca abriu, Otero, bateu travado, voltou, Otero, Mike salva em cima da linha! Assim como o Gil fez no primeiro tempo, isso aí é um gol! Lá vem Palmeiras, chegou na linha de fundo, Luiz Guilherme cruzou, Nastero tiragem, voltou, Hendrick! E na rede, pelo lado de fora, teve gente comemorando e gritando o gol! E o Hendrick diz, não é possível, nem ele acredita! Piqueires, torcedor avisa, tem ladrão, Piqueires limpa, bonito, Otero passou lotado, Piqueires, Levantamento, Flacos, Coropi, gol! 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 Do Palmeiras, do time da virada, Aníbal! Um gol com o toque sul-americano! Com o Faco Lopes escorando, ele vencendo tudo nesse palmeistão! É artilheiro do palmeistão, é garçom também! Lá vem Guilherme, pé direito, levantamento, é Everton! Em dois tempos faz a defesa e repõe rapidíssimo! Velocidade do Luiz Guilherme, botou na frente o garoto, tem o Mike correndo no meio, pode matar a decisão, Luiz Guilherme, cruzamento, Mike! João Paulo salva! Rebote, Rony, cruzamento, segunda trave, Luiz Guilherme escorou para o Aníbal Moreno, limpou o pé esquerdo, pati em cima do Rainer e aí já tem impedimento! O Guilherme sinaliza, essa bola bem fechada, se fizer vai para os pênaltis, levantou o Gil! Passa a esquerda, cabeçada do Gil, impressionante! Aí não teve domínio, o Patati perdeu a bola! E vem Palmeiras, e o toque do meio! Rony, limpou, bateu por cima! Pancada do Rony buscando o terceiro, subiu demais! Para o Veiga, completamente sozinho, está tudo valendo! Gol lá para o Mike, para definir! Rainer trava! E o Mike sentiu! E o Mike sentiu, e o Rainer foi lá falar um monte para ele, hein? O Rainer foi falar um monte! É fim de jogo no Allianz Parque! É o time da virada, insaciável! Máquina de viradas, máquina de conquistas! Esse é o Palmeiras, tricampeão paulista! 2022, 2023, 2024! Quase um século depois, o Palmeiras que tritura recordes! Não há marca que não possa ser batida, não há recorde que não possa ser superado, não há troféu que não possa ser levantado! Depois de um tricampeonato nos anos 30, o Palmeiras repete o feito! Pode colocar o nome na taça do 26 vezes campeão paulista! O Verdão é campeão!